Yeah, girl, não me deixes no abandono, ouve o que eu tenho pra te dizer Não sei se estás a ver, girl, mas eu e tu tem tudo a ver, girl Talvez se olhasses ao teu redor, concluísse que pra ti eu sou o melhor As tuas amigas falam, por bem dizer elas magalam Porque sabem que tudo o que eu proponho, elas sequer alguma vez terão insonios Pequeno almoço na cama, rosas ao jantar, preguiça nunca existe quando eu tô pra te avançar E agora já sabes que ocupaste o meu coração, mineiro, mas ninguém cabe Baby, vem pra mim, hoje eu quero te tocar, vem pra mim, hoje eu quero te abraçar Hoje eu quero estar contigo, quero te sentir Vem, vem pra mim, hoje eu quero te tocar, vem pra mim, hoje eu quero te abraçar Vem, meu bem, não tenhas medo, senti do meu lado o meu mundo de caseto Foi algo espontâneo, a primeira vista instantâneo Que a princípio era só sexo, mas agora a trem formou-se em algo mais complexo E volta e meia, eu vou pro telefone, espero ver uma SMS recebida em teu nome A vontade é enorme de ter-te toda nua, sempre toda a vida a dizer, boy sou toda nua Mas não sou pôpero que te quero, desespero quando por ti espero, sou sincero, é vero Não dificultes nas nossas vidas, não faz assim, não lutes contra os sentimentos, baby vem pra mim Hoje eu quero te tocar, vem pra mim, hoje eu quero te abraçar Hoje eu quero estar contigo, quero te sentir Vem pra mim, hoje eu quero te tocar Vem pra mim, hoje eu quero te abraçar Vem, meu bem, não tenhas medo, senti do meu lado o meu mundo de caseto Cara, baby, deixa eu ficar do meu lado, deixa eu ficar do meu lado de um verdadeiro nigga, como não Vou te pôr muitos barulhos, mas no fim vou compensar Shit, uma glória sem sacrifício Mas, no fundo, no fundo tu vais chegar a conclusão que eu sou o nigga que tem que estar do meu lado, vai Vem pra mim Yeah, I'm down Contrário Shit, shit, yeah Shit, yeah Eu quero te deixar do meu lado, vai zt por aí